Oi gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 10 livros que eu li e que mudaram a minha vida. Aqui eu separei livros que eu li, tem pouco tempo, outros já tem bastante tempo. Vocês vão ouvir uma participação especial no fundo porque o Bielzinho, né amor? O Bielzinho tá aqui do meu lado, ele acordou da soneca, então vai ficar acordadinho aqui comigo. Vamos lá, como eu falei, tem livros variados aqui. Alguns eu li já tem bastante tempo, outros eu li recentemente. Nesse ano de 2022 eu quero muito ler mais livros. Em 2020 eu lembro que eu li bastante, ano passado eu fui bem falha, mas esse ano eu quero ler mais. Então depois eu posso trazer mais um vídeo nesse estilo de livros que eu li nesse ano, no semestre, enfim. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos assim. Eu acho que eu nunca trouxe aqui pro canal, não tenho certeza se eu já trouxe um vídeo assim de livros que eu li, livros que marcaram a minha vida. Enfim, não sei. Mas se vocês gostam, me contem aqui nos comentários que daí eu posso tá trazendo mais, né? Espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês, né? Que essas leituras aqui possam mudar a vida de vocês assim como mudou a minha também. Então, vamos lá. Vou começar. Vou pegar pela ordem que tá aqui mesmo. Vou começar por esse livro pequenininho, né? Gente, é incrível. Eu começo a conversar, ele quer conversar junto, né? Isso mesmo! Eu tô papiando com a minha mamãe. Vou começar por esse livrinho pequenino aqui, que se chama A Esmola, de André Beltrame. O nome é A Esmola ou O Banco Mais Vantajoso e Infalível. Eu, na verdade, não li esse livro. Eu ouvi. A minha biblioteca católica, né, que é uma assinatura, um clube do livro católico, eles têm também uma plataforma, um aplicativo que tem todos os livros deles lá em audiobook. Então, é bem legal, porque daí você consegue ouvir enquanto tá fazendo outras coisas. E aí, eu ouvi esse daqui, né? Então, eu não li, eu ouvi. E assim, gente, eu confesso que quando eu vi que era um livrinho, assim, pequeno, eu pensei Claro, deve ser bom, mas me surpreendeu demais, porque é simplesmente maravilhoso. Tem tantas coisas aqui que eu nunca tinha parado pra pensar e que, depois que eu li, que eu ouvi, né, mudaram completamente a minha vida, a forma como eu lido com a esmola, né, assim, como eu entendia toda essa realidade. Então, esse livro é uma boa pra todo mundo. Recomendo muito, muito essa leitura. É uma leitura bem rápida e muito, muito edificante. Uma reflexão sobre a esmola, né? Às vezes, a gente tem aquela coisa, né, de tipo assim, ah, eu não vou dar esmola pra um mendigo porque eu não sei o que ele vai fazer com esse dinheiro, talvez ele não use esse dinheiro da melhor forma, né? Talvez ele vai usar pra, enfim, pra fins que não são bons. Mas aí, entra um ponto, né, que não cabe a nós o que o mendigo, o que o pobre, enfim, o que a pessoa que a gente tá dando, a esmola, vai fazer com esse dinheiro. Não cabe a nós. Cabe a nós fazer a nossa parte. E, além do mais, né, o que que é esmola? A esmola é o que Deus faz todos os dias com a gente. A gente não merece nada, mas todos os dias, Deus nos dá a sua graça, Deus nos dá mais um dia de vida, Deus nos dá inúmeros e inúmeros benefícios. E a gente nunca sabe gastar e aproveitar da melhor forma toda essa graça, todos esses inúmeros benefícios que Deus nos dá. Outro livro que marcou muito a minha vida foi esse daqui, Santa Gema Galgani, A Flor da Paixão. Esse livro aqui, gente, eu li ele, acho que em 2018, 2017, 2000 e... Acho que foi lá pra 2018. Eu demorei muito pra ler, porque é uma leitura muito intensa. É um livro que não é tão pequeno, assim, ele tem quase 400 páginas. Mas é uma leitura muito envolvente, porque a história de Santa Gema é belíssima. E é uma santa pouco conhecida, digamos assim, né? A história dela não é tão popular assim. Mas quando eu li, nossa, mudou muito mesmo a minha vida, assim, Porque a partir da história dela eu pude aprender muitas e muitas coisas. E eu recomendo muito, muito que vocês conheçam a história dela. Próximo livro é esse daqui, o Terapia de Guerrilha, do Dr. Ítalo. Esse livro aqui, ele é legal porque é um compilado de vários ensinamentos que o Ítalo já deu no seu Instagram. Então aqui é um resumão, sabe? De várias reflexões muito, muito, muito boas. Então é um livro maravilhoso pra quem quer amadurecer, né? Fala um pouco sobre tudo, sobre inveja, sobre motivação, como ter ânimo, como ter vontade, enfim. Um pouco sobre a nossa geração, sobre raiva, sobre ser útil, sobre servir aos outros. Sobre autoestima, inclusive tem um capítulo aqui que fala sobre autoestima, que é bem legal. Enfim, tem várias e várias reflexões aqui, muito, muito boas. É um livro que tem uma leitura bem dinâmica e com certeza você vai tirar dele, assim, inúmeros aprendizados que você vai levar pra vida. Esse livro aqui, gente, se tem um livro que eu posso dizer, esse livro mudou a minha vida, é esse. Esse daqui é o Imitação de Cristo. Esse livro é de autoria de Tomás de Kempis, mas essa tradução é do padre Leonel Franca, na edição da minha Biblioteca Católica. Então é uma ótima tradução, uma ótima edição, porque tem várias, né? Mas eu recomendo muito essa. A da minha Biblioteca Católica você tem que ser assinante pra adquirir, mas essa tradução do padre Leonel Franca, eu acho que você encontra, né? Sem ser na edição da minha Biblioteca. Então fica aí a dica pra vocês, é uma tradução muito boa. Gente, sério, à medida que eu ia lendo esse livro, né? Eu lembro que quando eu li, eu lia um capítulo, um ponto, né? Assim, por dia. E eu até compartilhava lá nos meus stories. Se você é dessa fase, me conta aqui nos comentários. E foi aqui que eu li aquele trecho, é o que é, né? Que eu sempre gosto de comentar com vocês e de adaptar, né? Eu falo, você é o que você é. Você não é melhor porque te elogiam, nem pior porque te criticam. Você é aquilo que você é. E quem você tem sido? Esse livro me fez refletir muito sobre a vida espiritual, né? Mas também muito sobre o nosso amadurecimento como pessoa mesmo, sabe? Não só relacionado ao nosso amadurecimento espiritual, enfim. Porque o nome do livro é Imitação de Cristo. E Cristo é homem perfeito. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E sendo homem, ele tem toda a perfeição humana, né? Quando a gente olha pra Cristo, a gente enxerga nele todas as virtudes. Então, a gente tem que ter Cristo, de fato, como um modelo, né? A gente tem que olhar pra Cristo e buscar imitá-lo. Então, é um livro, assim, que te faz crescer, que te faz amadurecer, que te faz avançar pra águas mais profundas. É maravilhoso. É, gente. Eu fico, assim, querendo papear com a minha mãe, sabe? É. Ela tá gravando. E aí eu fico, gente, querendo conversar. É. Porque ela tá gravando. E aí ela tá conversando. E aí eu converso junto. É, meu amor. Ai, gente. Esse livro aqui, Autoestima do Cristão, de Michel Esparza. Eu nunca sei ao certo como é que pronuncia. O Gabriel me deu ele de presente. E quando eu li, né, Autoestima do Cristão, quando eu li aqui atrás, eu fiquei muito empolgada. Porque hoje em dia muito se fala sobre autoestima, né? Só que nunca se teve tantas pessoas com autoestima baixa. E desde que eu comecei a perceber isso, né? Que eu comecei a estudar mais sobre o assunto. Eu tenho me interessado cada vez mais, né? Em entender sobre isso. E quando eu li só essa partezinha daqui de trás, eu já falei... Hum, aqui tem muita preciosidade. Aqui tem muita coisa que realmente faz sentido. Que realmente muda a vida, sabe? É isso, assim. Eu comecei a leitura. E tem tantos ensinamentos muito valiosos aqui, sabe? Mesmo se você não é cristã, eu te convido a ler esse livro, sabe? Se você busca desenvolvimento pessoal, um crescimento, um amadurecimento. Não tem como você não gostar desse livro. No sentido de que ele realmente vai te ajudar, sabe? Então, é maravilhoso. Ah, eu vou deixar o link de todos os livros que eu tô mencionando aqui na descrição. Ah, e lá no Clube da Autoestima, eu fiz várias aulas baseadas nesse livro. Eu fui pegando alguns trechos dele, fui refletindo junto com as alunas. Então, tá bem legal. Eu te convido também a fazer parte do clube. O link vai estar aqui na descrição. Né, filho? Outro livro muito bom, que também mudou a minha vida, foi esse daqui. Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos. Quando eu li ele, era por volta ali de 2018 também. Eu nem casada era, né? Não tinha filhos. Mas, eu li pra aprender mais sobre os quatro temperamentos. Foi o primeiro estudo, a primeira leitura, assim, que eu fiz sobre esse tema. E já foi abrindo, assim, expandindo os meus horizontes. E mudou a minha vida. Porque, de fato, quando a gente começa a estudar sobre os quatro temperamentos, muita coisa na nossa vida muda. Porque a gente se conhece mais e conhece mais os outros que estão ao nosso redor. Então, a gente passa a se compreender mais. A saber como melhorar os nossos pontos fracos. E estimular os nossos pontos fortes. A gente compreende mais os outros. Porque a gente entende que as pessoas não pensam como a gente, né? As pessoas são diferentes. Então, esse livro aqui foi o primeiro passo, assim, pra que eu pudesse estudar sobre os quatro temperamentos. E fazer com que isso mudasse a minha vida e das pessoas ao meu redor. Lembrando que lá no Clube da Autoestima, a gente também tem aula sobre os quatro temperamentos. Eu falo sobre os quatro temperamentos, mas voltado pra questão da autoestima. Então, a autoestima da colérica, a autoestima da melancólica, da fleumática, da sanguínea. Como você pode estar melhorando, né? Como eu falei, os seus pontos fracos. E aprimorando os seus pontos fortes. Pra que eleve a sua autoestima. Essa é uma grande virada de chave que pode transformar a sua vida. Então, eu vou deixar também o link do Clube aqui na descrição. Outro livro que é curtinho e que também fez muita diferença na minha vida é esse daqui, ó. Como Viver com 24 Horas por Dia, de Arnold Bennett. Esse livro aqui é maravilhoso porque ele é... Pera, do ano de... Ele foi escrito no ano de... Pera aí, deixa eu ver. 1910. Gente, só que é um livro tão atual, mas tão atual, que eu justamente fui, assim, me chamou atenção esse título porque eu pensei, nossa, hoje em dia a gente anda numa correria, né? Eu preciso ter mais tempo, então vou comprar esse livro. E aí, quando eu vi que ele era de 1910, eu falei, caramba, o que será que me espera nessa leitura? E tem reflexões, assim, pra você também levar pra vida. Uma reflexão que eu gosto muito desse livro é que o autor diz o seguinte, que todo mundo quer ser feliz, né? Se você perguntar pra uma pessoa se ela quer ser feliz, ela fala que quer. Se você perguntar pra uma pessoa qual o sonho dela, ela vai falar que quer ser feliz. Mas todo mundo vive como se a felicidade fosse um momento, né? Tipo, ah, um dia vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que eu seja feliz. Um dia a felicidade vai bater na minha porta. Mas a gente vai ter uma vida feliz, né? A gente vai ser de fato feliz se a gente fizer isso, se a gente buscar isso em todos os momentos da nossa vida. Porque a nossa vida é feita de muitos poucos, né? De pequenas coisas. Então, um dia tem 24 horas que tem vários minutos, vários segundos, milésimos, enfim. E cada momento importa. Então, essa daqui é uma leitura que vale muito, muito a pena. Às vezes a gente dedica muito tempo em algumas coisas e pouco tempo em outras. E a gente não sabe também como aproveitar melhor o nosso tempo. Enfim, vale muito, muito a pena. Esse livro aqui é o Beleza, de Roger Scruton. Ele é uma leitura muito densa. Eu confesso que eu li, mas se eu ler de novo, eu vou aprender mais coisas. Porque ainda... Sabe quando você lê um livro, tem aquela leitura complexa que você sente que você nem conseguiu absorver tudo? Foi quando eu li ele. Mas assim, eu li mesmo assim, né? Fui persistente, consegui ler até o final. Mas realmente é uma leitura muito densa. Eu recomendo que antes de você ler o livro, você assista o documentário Why Beauty Matters, Por Que a Beleza Importa, também de Roger Scruton. Eu primeiro assisti o documentário, só um tempo depois que eu fui ler o livro. O documentário é maravilhoso. Você já consegue entender toda essa questão da beleza de uma forma mais simplificada, né? Porque o documentário, ele é mais fácil de você entender. Na verdade, é super tranquilo, né? De você assistir. Já o livro é uma leitura mais densa, mas ainda assim tá aqui. Porque esse tema da beleza é algo que mudou muito a minha vida. Então não tinha como não colocar aqui nesse vídeo. Ah, tem um outro também, gente, sobre beleza. Cadê? Esse aqui, ó, é maravilhoso também, ó. Gente, já vai dar mais de 10 livros, eu tô vendo. Ó, esse daqui, Beleza, Uma Nova Espiritualidade da Alegria de Viver, de Anselmo Graham. É maravilhoso. Esse livro aqui é muito bom, gente, eu tinha esquecido. Ele é uma leitura sobre beleza que é bem mais fácil do que essa. Então, se você quer começar a estudar sobre esse tema, eu recomendo muito esse livro. É uma leitura muito boa. Enfim, é maravilhoso, tinha esquecido. Recomendo muito. Gente, tem um que não está aqui, mas, quer dizer, deve estar aqui, mas eu não tô achando. Não sei, cadê ele? Que não tem como não colocar aqui, que é o livro As Pequenas Virtudes do Lar. Gente, esse livro é maravilhoso. Assim, é um livro que serve pra todo mundo. Eu comecei a ler assim que eu fiquei noiva, né, porque eu falei, não, quero estudar mais sobre casamento, sobre a vida no lar, a harmonia no lar, enfim. Comecei a ler. Mas, assim, pensa num livro maravilhoso, porque as pequenas virtudes são grandiosas, né? Às vezes a gente ignora a força das pequenas coisas, mas tem aquela frase, né, maravilhosa que eu sempre gosto de falar com vocês. Já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? E as pequenas coisas, as pequenas virtudes que a gente vai colocando na nossa vida fazem toda a diferença, então eu recomendo muito, muito essa leitura. É simplesmente maravilhoso. Tem um outro aqui também que eu tava procurando As Pequenas Virtudes e lembrei dele, que é esse daqui, A Educação da Vontade, de Julius Payot. Também não sei se é assim que pronuncia. Ele até tá todo marcadinho aqui, ó. Também não é uma leitura muito simples. Eu falo pra mim, tá, gente? Mas provavelmente pra vocês, dependendo do seu nível de cultura, de intelectualidade, vai ser uma leitura tranquila. Eu tô falando da minha experiência, né? Eu achei uma leitura, assim, um pouquinho mais densa, mas pude absorver muita, muita coisa dele, muitos ensinamentos. Tanto que no clube tem também uma aula sobre a Educação da Vontade, que eu peguei muitos ensinamentos que eu aprendi nesse livro. Ah, e o que eu falei também das Pequenas Virtudes, tem aulas no clube sobre as Pequenas Virtudes. Eu falo sobre cada uma delas, como o exercício delas na nossa vida, o empenho em adquiri-las faz com que eleve a nossa autoestima e por que que isso acontece. Enfim, eu falo sobre elas no clube. Então, se você deseja, né, se você almeja ter essas Pequenas Virtudes da sua vida, eu recomendo também que você venha pro clube. Ah, e tem um livro, gente, fantástico também, que não tá aqui, porque eu dei ele de presente pra uma amiga. E eu também, eu li ele, né, e depois eu ouvi ele pelo aplicativo Peregrino da minha Biblioteca Católica, que é aquele aplicativo de audiobook que eu falei com vocês. Ele se chama Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Gente, pensa em um livro que faz com que você sinta paz em qualquer momento da sua vida. Se você tá passando por dificuldades, se você tá passando por alegria, se você tá passando por medos, por tribulações, por momentos de euforia, você compreende, né, você compreendendo a vontade de Deus na sua vida, você se resigna, né, você vai sendo uma pessoa que tem resignação mesmo, né, assim, que você vai tendo maturidade e sabedoria pra lidar com tudo que te acontece, com tudo que vai acontecendo na sua vida. Então, é uma leitura, assim, maravilhosa. É um livrinho, acho que todo mundo tinha que ler. E aí, pra fechar, esse livro aqui, muito especial, que é o História de uma Alma, que conta, né, a história de Santa Teresinha. Na verdade, é uma autobiografia, ela que escreveu, são os escritos dela. Eu li esse livro também, acho que, por volta de 2018, e também mudou muita, muita coisa na minha vida. E pra fechar, eu vou ler um trecho desse livro, que eu tenho certeza que muitas, muitas de vocês vão gostar. Tem muito a ver com a mensagem que eu gosto de passar pra vocês, sobre o quanto nós somos únicas e irrepetíveis, e o quanto essa busca por dar o nosso melhor onde nós estamos, né, ser a nossa melhor versão, faz com que a gente seja verdadeiramente feliz. Embora todas as flores por Deus criadas sejam formosas, nem o esplendor da rosa, nem a brancura da açucena absorvem o perfume da humilde violeta, nem fazem sombra a encantadora singeleza do mal me quer. E fiquei entendendo que, se todas as florzinhas quisessem ser rosas, perderia a natureza as suas pompas primaveris, e os campos o colorido das suas boninas. O mesmo acontece no mundo das almas, que são o jardim vivo do Senhor. Me contem aqui nos comentários. Quais desses livros vocês já leram, vocês têm vontade de ler, e me contem também os livros favoritos de vocês. Eu aguardo a listinha de vocês aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau! Tchau!